O Sorteio da Mega Sena de Natal Muita gente que jogou já sabe o que vai fazer com o dinheiro Uma casa própria e mudar de vida para trabalhar, investir Ajudar a família, melhorar de vida um pouco O preço das apostas é a partir de R$ 2,00 e podem ser feitas até uma hora antes do sorteio em qualquer casa lotérica Depois do último sorteio que acontece na véspera de Natal, todas as apostas na Mega Sena vão ser direcionadas para a Mega Sena da Virada Que será sorteada no dia 31 de dezembro a partir das 8 da noite E a Mega Sena da Virada promete pagar mais de R$ 170 milhões E a Mega Sena vai pagar mais de reais Música Legenda Adriana Zanotto